Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz e agora continuamos a série do Forza Horizon 3 aqui no Hot Wheels e bora lá, conquistem o Hyperloop, alguma coisa assim, estamos aí com esse Mini Cooper, com o Ratal Destino, esse é um daqueles eventos aí que pegamos outros carros, carros aleatórios e tentamos fazer os desafios, então solvamos o tamanho daquele loop, hein, maluco? Eu acho que é aquilo que temos que conquistar, caraca, mano, que bizarro também esse looping, velho, será que esse Mini Cooper vai dar conta, velho? Saber agora, eita, mas é ruim de virar com esse carro, hein, caraca, temos um tempo ali, temos um tempo, 1,30, 1,30 ali é a nossa meta, Olha que esse Mini Cooper é para virar, é horrível, eu estou vendo uma curva ali, não é curva não, é um looping, só vamos agora, olha a música de... Eu errei a música, a música mais famosa dos cinemas eu errei, vamos lá, vamos embora, agora... Agora eu montei a russa Ah, foi rápido, mas foi tão rápido, caraca, que doideira que esse looping, mano, já deu? Já não, desceu para lá na frente ainda, mas pegamos nele Caraca, que foda, mano, que foda, vamos, 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 boa, até então, number one, sucesso, você chegou ao destino Da hora, hein, que da hora, temos aqui o placar dos líderes, só eu fiz por enquanto, tô de boa, mano, bora lá então, continuar, ganhamos aí vários prêmios Ganhamos ali também uma moeda, 4.027, mas é melhor que nada, estão aí os nossos prêmios, ganhamos uma medalha, ganhamos uma medalha, cadê a nossa medalha? Ganhamos uma medalha, falta então uma medalha para a nossa próxima rodada, por isso temos que fazer esses desafios, né, para ganhar aí as medalhas suficientes Para a próxima pista Beleza, eita, mano, olha a chuva que tá, eu peguei esse outro carro, mano, que é uma Lamborghini, Lamborghini, não, é uma Lamborghini E toda modificada, né, Monster Energy, nosso patrocínio, deixa eu marcar aqui, esse evento já foi, aqui não tem mais nenhum Tem esse daqui, ó, curvas flamejantes, área de velocidade, 137 para uma medalha, 193 para duas medalhas, 257 km por hora para três medalhas Bora lá, marcar, tá marcado, só vamos aqui do lado já, só fazer esse retorninho aqui Agora sim, bora lá, agora sim É só passar uma velocidade muito, muito rápida Mas é tipo um evento, né, vamos, não sei se com esse carro mesmo Não, tá rolando já, ou não? Tá rolando ou não? Eita, vou me ferrar Caraca, tirou uma fina ali, velho É isso mesmo, tem que atingir a velocidade correta ali, deu? Hum, gostou dela? 187 Vou pedir para a equipe de dados designar algumas outras ruas para as áreas de velocidade 187, ganhamos apenas uma medalha, mas foi mais do que o suficiente para nos levar aí para a próxima pista Já liberamos uma pista nova, então Boa, passado para a próxima rodada Muito bem, temos novas construções de pistas prontas para usar Como está se sentindo, chefe? Um pouco de tontura? Ah, você vai ficar bem É, um pouquinho de tontura, só vai estar de boa, caraca, liberamos várias e várias pistas Caraca, muitas mesmo, velho, não só pistas, né, como eventos também Ó, temos evento ali do lado, já está uma pista ali do lado Que eu já estou de olho, essa daqui, ó, série de corridas de classe Inclinação implacável, corrida de velocidade Bora lá clicar e vamos diretão fazer o retorno aqui, que eu sou vida louca, mano Vambora, ah, o cara também, pode... é duas mãos, eu acho Galera, se você estiver curtindo essa série, deixa um like aí, mano Que assim eu vou saber que vocês estão curtindo e vou poder continuar, beleza? É muito importante aí o like de vocês, é muito importante também Seguir o GPS para não errar o caminho Só que essa marcação, ela some às vezes Não é muito claro Beleza, agora, ó, não é nada claro essa marcação Ainda confunde com o amarelo que já está ali na pista Com essa paradinha aqui, ó Ferra a vida Agora sim, vambora, mano Vamos ver, velho, o que vai rolar nessa nova corrida Esse carro é bem melhor para fazer curva, hein, mano Talvez um dos melhores carros que eu peguei aqui nessa pista Eu vou trazer o vídeo no leilão, mano Eu estou viciadão nesse leilão, velho Nossa, é muita hora isso, ganhou uma graninha já Não muita coisa, uns 20 mil, 30 mil Eu não peguei um negócio da China ainda, tá ligado? Vou pegar, vai, comprar um carro por 20 mil e vender por 200 mil Isso eu não consegui ainda, mas é possível sim, velho Bom, então, ó Horizon Hot Wheels, inclinação implacável Vamos aqui Organizar o evento Terminar a corrida é o fácil Terminar a corrida e vencer é o médio Terminar a corrida, vencer E 15 drift Ou drift de emergência Para o difícil, beleza? Campanha Hot Wheels Vou deixar ela na mesma dificuldade Que era no especialista, né Se não me engano Bom, então vamos, velho Com o carrinho do Hot Wheels mesmo, eu acho 6,2 Vamos com essa BMW Vamos testar uma BMW aqui Na pista do Hot Wheels Tá entrando a nossa BMW, velho Eu nem mexi muito nessa BMW Tá azul ali, de fábrica, né Não são todos os carros que eu mexi também Mas uma BMW assim também é bem da hora, velho Vamos lá ver se ela se comporta bem aqui, né Primeira vez que eu tô pegando um carro Fazendo uma corrida com um carro Fora dos carrinhos aí do Hot Wheels, né Tá entrando A inclinação implacável Mas os caras também A Lamborghini, a Ferrari Os caras também vêm com carros pesados E... Bom, bora lá então Iniciar aquele evento de corrida A dificuldade está mesmo no especialista Eu queria só confirmar isso Depois o especialista tem mais uma ou duas dificuldades Se não me engano Começa começando Tem 3, 2, 1 não Só tem um vai ali Só vamos, mano Já testamos de BMW, né Um carro muito mais rápido Nasceu, espero Eita Quase eu perco o checkpoint já, mano Ah, mas a BMW é bem mais rápida Acorda aquele carro de Hot Wheels Que ele só corria no... No turbo Mas ele pegava um bom impulso no turbo também Vamos fazer drift, né Ó, 4 de 15 ali Boa Vamos fazendo os drifts Não vou perder velocidade Mas... Pelo menos vamos cumprindo aqui as paradinhas Cuidado pra não cair lá embaixo Que seria trágico isso Vamos, vamos, vamos Cuidado pra não cair lá fora Primeiro turbo Primeiro turbo Vamos fazer um drift legal aqui agora, hein É, não foi drift tão legal, não Agora sim Agora sim De 10 ali já, hein É de progresso 43% Mano, quero lá fora Fora Sai fora, mano Boa Boa Só tem a Lamborghini ali na frente Precisa completar mais Olha o Tiranossauro Boa, 12 12 Nossa, da hora isso, hein Vou sair do drift já pegando o turbo Boa, completamos Agora é só correr e ganhar a corrida Já completamos Só falta ganhar a corrida Outro Tiranossauro Já passamos a Lamborghini Não cair agora Não cair Segura Boa demais essa BMW pra dirigir, velho Sentiu uma dificuldade no começo ali Mas é boa demais Os caras tão chegando Os caras tão chegando Se eu tiver um turbo aqui Eu vou me ferrar bastante Essa Lamborghini aí mais rápida Que a minha BMW Vamos lá Lupin aqui sem turbo Uma batidinha Vamos terminar Vamos terminar Primeiro lugar Isso aí, velho Primeiro lugar Cumprimos aí todos os objetivos Primeiro lugar Segundo lugar para a Mercedes Terceiro lugar para o Diablo Que é o que eu tava chamando de Lamborghini Quarto ali para a Renault E quinto ali para o Focus Não tivemos nenhum Hot Wheels, né Nas primeiras posições Vamos avançar E vamos ver aqui os nossos prêmios Nossas medalhas Ganhamos bastante coisa Eu acho Posição 1 Beleza Assistência Ganhamos 10 mil ali Caraca Subiu para 135 mil Ganhamos muita grana Prêmios Boa, boa, boa Mais XP Vamos subir de nível Provavelmente Ou não, não Ganhamos 6.800 Da próxima 7 mil Pelo menos ganhamos aí As 3 medalhas Para o próximo aí Liberar mais pistas São 25 Então vão faltar 7, né Para liberar aí as próximas Vamos fazer aqui mais uma corrida Ou mais alguma coisa aqui Deixa eu dar uma olhada O que tá mais próximo Ó, temos um radarzinho aqui Logo do lado Eu já vou pegar esse radar, mano Na verdade Temos um carro ali Que podemos fazer uma disputa, né Um racha contra ele Mas não vai me dar medalhas Eu quero medalhas Estou atrás das medalhas Estamos vendo com a nossa BMW Eu queria estar com a Lamborghini Vamos lá A BMW é bem bom para Para fazer curvas É um carro mais pesado Vai ser estudando bem demais as curvas Ó, vamos voar, hein Vamos voar Cadê o turbo para voar? Ah, não Não vamos voar, não Parecia, né Naquela perspectiva Nossa, é um rolezinho, hein 1,8 quilômetros Parece que é muito, muito grande De fato é grande, mano Mas é menor Eita Que uma cozona demais Não sabia para onde virar agora Não sabia para onde virar Ó, tem um desafio aqui do lado também Que a gente não foi ainda Eu preferi nesse, eu acho Decolagem do arranha-céu É, certeza que eu não fui Porque tá sem a paradinha ali, ó Tá sem as medalhas Vamos nele, então Estamos aqui do lado É melhor do que fazer o radar ali Tá, então são três medalhas Para conseguir as três, né Então se vencer Terminar a corrida, é claro Vencer E o tempo de 1,52 Boa Tá, vamos ver o carro que eu vou Vou mudar de carro Não vou sempre com o mesmo Esse Honda pode ser, hein, velho Talvez eu vá com aquele Honda Ou com esse Camaro, velho Vamos com Honda mesmo Honda ou Nissan Vamos com Honda O carro selecionado está abaixo da classe Foda que é mó dinheirão Para aprimorar Deixa eu ver quanto que é 24, já não É muito dinheiro, mano Caraca, não tem um carro Que eu possa correr Nossa, eu fico com o carro da Com a picape da Polícia Federal, velho Beleza Vamos então com a picape da Polícia Federal É um carro mais lerdo Mas é um carro da categoria, né Então espero que não dê ruim Bem da hora Faltou renderizar ali o Polícia Federal Mas ficou bem legal esse design, né Beleza Tá, então decolagem do Arranha-Céu Se não me engano eu fiz alguma coisa ligada ao Arranha-Céu ou não Não tenho certeza Bom, bora lá iniciar o evento de corrida Beleza Vamos lá, com essa começando Nossa, começou uns caras na curva ali, ó Começou uns caras largando na curva já Que barbe louco, mano Nossa, a curva parece ser muito impossível de fazer Eita, realmente É bem complicada Já tem um negro ali na frente, mano Insolado quase Pesado, hein Pesado demais, meu carro Principalmente para as curvas Oh, para de me fechar, ô maluco Só eu de Range Rover também, né Boa, sai fora a Ferrari Putz, que me ideia se tivesse uma Ferrari aqui Eu tinha uma Ferrari dessa Não sei onde foi parada, velho Come poeira a Ferrari Come poeira Ou não, né Ou não, não dá Não dá, mano Não tenho muita potência Muita velocidade Cadê o turbo, velho? Ah, é o turbo Não, não é turbo, não Mas a Ferrari ficou para trás Eita, curva embaçada Ah, que isso Olha essas curvas, mano Meu carro é muito pesado Fazer esse tipo de curva Tá aí na frente o Cozinha Meu Deus Olha o nick do cara Excuse Que nick é esse, mano? Bateu a testa no teclado Pô, não vai ter um turbo Sério? Aí, o turbo Olha o turbo Olha o turbo Boa, boa Não joga para o lado não, mano Nossa, o cara se deu mal ali Boa Esse 15 aqui já era Segura, segura Boa Primeiro colocado Tá um pouco listando Nossa, daquela curva idiota agora Vou frear agora já Ih, esqueci Lembrei dela muito depois Lembrei dela muito depois Tem outra agora O que eu tô vendo no mapa ali Tem outra, ó Parece mais de boa, então Nossa, muito ridícula essa curva Pior que o Monaco, mano Que isso O Monaco é ruim, hein Bom, a primeira volta já foi São três voltas Não sei se foi uma boa escolha Ter vindo com um carro gigantesco Desse, velho Bastava demais fazer curvas Segurou, segurou Tem que vir para cá mesmo Não tem o carro para levar Para o outro lado, não Mas aqui é até melhor Eu acho, hein Que bem que não Chega na frente, mas Talvez seja com menos curvas Algumas curvas ali Griffith São alguns pontos Ó, estamos em segundo lugar Mas estamos de boa Em segundo lugar Ó, sem risco nenhum Mesma distância Que o cara tá na frente A gente tá de trás, eu acho Olha essas curvas Olha essas curvas Ridícula, mano Eu acho que o outro lado Era mais negócio, viu Próxima volta Eu vou pegar pelo outro lado Lá, logo menos É a hora do looping E da voada A voada chega quase Batendo a rabeta Da nossa Range Rover No chão ali Fiquei vendo agora A rabeta fica muito Para baixo ali Que legal Passa por muito pouco Ó, ó Nossa Pesado demais A parte de trás Esse carro Vamos lá Tem que chegar agora Se não chegar agora Vamos chegar mais Velocidade legal Nossa, mas o cara Tá muito monstrão ali Nossa, a curva é, mano Essa curva Deve ser proibida Na moral Deve ser proibida Aquela curva Essa aqui é mais de boa Mas por quê? Estamos com a velocidade Bem menor também, né Aquela outra A gente sai de dois Dois turbos Para Uma curva Super embaçada Vamos lá Última volta Última volta Se eu quiser As três medalhas Eu preciso terminar Em primeiro lugar Na verdade Uma medalha Eu terminar na corrida Duas Se eu vencer E terminar E três Tem sempre um objetivo A mais Que eu não sei qual é Mas dá pra chegar, hein Dá pra chegar Agora que eu devia ter ido Pelo outro lado, né Talvez Podia ter sido mais rápido Quer mais curvas Cheguei, hein Cheguei definitivamente Estou na cola Do Smoking Ninja Aqui Vamos, carrinho Acelera, velho Caraca Muito lerto esse carro E agora? E agora? E agora? Eu vou pra cá O carro foi pra lá Eu vou pra cá também Hum, aqui é ruim Ah, é ruim Mas pega uma outra estradinha Aqui, né Boa, boa Primeiro lugar Só vamos, mano O cara tá vindo chutado Ali Boa, boa, boa Corrida limpa Corrida limpa Não vem me rodar, não O cara tá perto O cara tá perto Torcer pra esses looping Ajudar Pra esse curva Ajudar mais a gente Pequeno Ele podia bater ali Nossa Passou muito pouco Agora Primei errado Primei errado Mas deu pra arrumar Os dois vindo chutados Ali atrás de mim E ainda aquela curva Com zona, hein Pode perder tudo Ali na curva Com zona O cara passou Como se eu fosse Um pedaço de cocô Nossa O cara ficou no muro Ali Nem fui eu que bati nele Nem fui eu que bati nele O cara ficou no muro Mas ficou na parada Tá aí Nossa, até assustei Eu pensei Criação lá na frente Tá aí Primeiro lugar Não perdemos Uma corrida Se eu não me engano, velho Correndo aí Com uma Range Rover 2014 Ainda especialista Foi complicado Mas deu certo Mais uma vitória Vamos ver se foram Duas ou três Medalitas Regaçou, né Regaçou A nossa Range Rover Na Fulista Federal Ganhamos aí 25 mil Isso aí Já temos dinheirinho Para comprar um carro Bem bom Ou para aumentar Esse dinheiro Lá no leilão Depois Subimos de nível Vamos rodar Aquela roletinha Espero que venha dinheiro Vamos ver Vamos ver o dinheiro Esse Ford também Não rola não? Passou o Ford Ali embaixo Que eu vi 35 mil Tá bom Tá bom Bora resgatar E bom galera Então é isso Vamos salvar as estrelas Boa Boa É a última não deu Mas duas aí Já é mais do que o suficiente Vão faltar cinco Para abrir mais pistas Mais campeonatos Mas bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais E até mais E aí Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON